Quero ver quem é que vai escolher as melhores opções, hein? Qual vai ser o seu, Gu? O meu vai ser esse. Vai, então vai. Qual que é o seu? Fazer mal. É esse. Esse? Eita. Minha bomba ainda é ruim. Ué? Meu esse dá bom. Beleza, vai lá. Sobrou esse, sobrou mim? Vai. Nossa, ele fez arruin. O que que era? Olha aí, ó. É alemão, meu. Nesquik, mano. Você pegou Nesquik? Eu não gosto de ver Nesquik. Segunda rodada. Vai ou não sei. Não, não sei. Cara, você vai ter azar de novo? Vai. Cara, eu não gosto de ser burro de Nesquik. Dei, gente, que eu vim. Hum, gostoso. Vai. Vai, então. Vai, então. Se é o mesmo, tá? Estou gerando. Vai, Rodrigo. Você tem que escolher esse ou este. Estou respondendo o seu limão, Rodrigo. É, você vai ver. É o limão. Eu tomei o mesmo refrigerante das duas regras. RAAH!